Olá, pessoal! Eu sou a Gisele, professora aqui da Estúdio da Criança. Hoje eu venho contar pra vocês a história do Sumito do Lento do Macau. E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar Trelele, tralalá, trelele, tralalá Zip, zap, vou fechar minha boquinha. Zip! Vamos lá? Estúdio da Criança apresenta o Sumiço do Lenço do Macaco Era uma linda manhã de domingo E o macaco Simão estava alegre em poder mostrar a seus amigos O lenço que usava e era do seu tataravô Oi, pessoal! Bonito? Eu sempre fui Mas hoje me sinto muito mais Usando em meu pescoço o lenço que foi do meu tataravô Agora vou aproveitar para tomar um banho Vai lá, vai lá, cara, vai lá Depois do banho você volta pra brincar com a gente, falou? Enquanto o macaco tomava banho O sapo e o cachorro ficaram brincando De repente, o macaco voltou um pouco chateado Gente, gente, eu não sei o que aconteceu Mas o meu lenço sumiu Caros amigos, vamos nos unir para resolver o mistério do sumiço do lenço do macaco Aquele lenço é de estimação Foi do meu tataravô Ele precisa aparecer Macaco, entendo o que você está sentindo Dá aqui um abraço Para ajudar, tive uma ideia Que tal nós, seus amigos, nos juntarmos e começar uma incrível investigação Sobre o sumiço deste lenço? Quando o cachorro deu esta ideia Os outros animais pararam para pensar no que fariam Então, sem que ninguém esperasse Eles resolveram sair e começar a sua busca De repente, o rato apareceu Iupi! Adoro investigações! Já estou sabendo do sumiço do lenço do macaco Estou aqui, pronto para ajudar Mas me digam, o que é um lenço? O sapo apareceu para explicar Para aí, para aí Como é que você quer ajudar a procurar uma coisa Sem saber o que é? Mas para isso, conto com a explicação dos meus amigos Fala aí, sapinho O que é um lenço? Tá bom, tá bom Lenço é um tipo de tecido usado para amarrar no pescoço E ficar assim, mais bonito Hum, entendi, entendi Então agora já sei o que é um lenço Ficou muito mais fácil ajudar a encontrar Vamos combinar um plano para esta super, mega investigação E preciso ser um plano tipo assim Infalível Os animais saíram E começaram a pensar no que poderiam fazer Depois de um tempo Cada um voltou para apresentar a sua estratégia E era uma mais incrível que a outra O cachorro foi o primeiro Bem, a minha tática de investigação Vai ser a de procurar esse lenço Nos buracos que costumo fazer no quintal Para enterrar os ossos que escondo Ele deu a sua ideia e se retirou O sapo também tinha um plano A minha procura vai ser lá pelo brejo Lá onde eu costumo me reunir com alguns amigos para cantar Ah, quero aproveitar a oportunidade Para deixar claro que eu lavo o pé sim O rato também tinha uma tática Já eu vou procurar esse lenço lá pela minha casa Em meio aos brinquedos que escondo Com medo do gato danado me encontrar Os animais estavam envolvidos em encontrar o lenço desaparecido do macaco Cada um estava certo de que com o passar do tempo Encontraria um objeto tão importante para o macaco E assim ele voltaria a sorrir Depois de um bom tempo Os amigos voltaram a se reunir Para dizer o que havia acontecido O sapo explicou Sinto muito, rapaziada Sinto muito, de verdade Mas depois de tanto procurar Depois de tanto procurar De procurar tanto Não encontrei nada O cachorro também tinha uma resposta Minhas notícias também não são animadoras, não Cacei Cacei, vasculhei tudo e... Nada Não encontrei necas de pitibiriba E o rato deu a sua resposta Já eu, com toda a minha esperteza Com toda a minha independência Também não encontrei nada não A história parecia perdida e sem chances de um final feliz Até que, de repente, o macaco entra correndo Pessoal, pessoal, pessoal Achei o lenço, achei Sabe o que aconteceu? Eu havia tirado para tomar banho e esqueci de pegar de volta Pronto, o mistério está resolvido Os amigos ficaram um pouco aborrecidos com a distração do macaco Mas quando se lembraram o quanto eram amigos Se abraçaram E puderam comemorar Tchau 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 Tchau